Estamos de volta agora ao vivo com o prefeito da capital, gentilmente aceitou nosso convite e veio para falar também dos reflexos e das ações relacionadas à chuva aqui na capital catarinense. Prefeito, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Ações preventivas que foram feitas e que surtiram muito efeito. Sim, sim. Na realidade, desde a semana passada, quando começou a se vislumbrar a questão da chuva, nós reunimos lá todo o nosso colegiado, que a gente sempre faz isso quando tem previsão de chuva, e tomamos algumas ações. Primeiro, ações que já estavam sendo feitas, limpeza de vala, limpeza de córrego, isso já é constante na cidade. Absorveu bem a água. Absorveu bem a água e a água foi escoando rapidamente. Bom, lembrando que em 4, 5 dias choveu 3 vezes mais do que chove no mês de novembro inteiro. Então foram 400 milímetros de água, muita coisa. Além disso, a defesa civil foi nas ruas que nós temos mapeadas, que são as ruas que quando chove muito elas enchem de água. Passamos de casa em casa, a defesa civil passou alertando, dizia, olha pessoal, tem uma previsão para amanhã, muita chuva, levante seus móveis, pode ser que venha e tal. E a proporção tendeu, né? Muito. Se você tiver uma casa de parentes, se desloque para a casa de parentes. Então isso ajudou muito a reduzir os prejuízos. É claro que teve gente que teve prejuízo, mas ajudou muito a reduzir os prejuízos. Depois, rapidamente, caminhões hidrojatos, que são aqueles caminhões que tiram a água. Então colocamos caminhões no Rio Tavares, na Tapera, nos ingleses, no Rio Vermelho, já de prontidão junto com o maquinário da prefeitura. Norte da ilha foi o mais atingido, né? Norte da ilha foi o mais atingido junto com a região ali do Rio Tavares também, principalmente SC405, que é um problemão para a gente e a gente vai ter que resolver agora. Olha, essa história que nós conversávamos no intervalo de projetos para o futuro, né? Quer dizer, macro-drenagem em larga escala, algo que já está acontecendo em partes da cidade e até projetos de piscinões para segurar essa água toda. Olha só, nós temos algumas ruas na cidade que foram projetadas abaixo do nível do mar. Então, sei lá, um loteamento irregular no passado, onde a rua é mais baixa, quando chove você não tem para onde tirar a água. Então nós estamos fazendo uma macro-drenagem forte agora lá no Rio Vermelho. Vamos iniciar agora obras lá no Rio Tavares das ruas que a gente sabe que enchem, que nós ainda não temos projetos, vamos fazer projetos. E talvez em algumas ruas nós vamos ter, sim, que tem um sistema de drenagem um pouco diferenciado, onde você possa ter o que o pessoal de São Paulo chama de piscinão, onde a água em excesso vai para esse piscinão e você põe uma bomba para jogar para um rio mais próximo, ou para uma área de drenagem mais próxima. O tipo de caixa d'água gigante que fica lá em reserva. Se precisar, joga a roupa. Agora, isso o pessoal sempre evita, porque tem uma bomba mecânica, elétrica e tal, que tem que cuidar, mas não tem jeito, pessoal. Tem algumas áreas da cidade que nós vamos ter que achar uma solução definitiva e talvez até inovadora. É, região sul da ilha mesmo. É, a SC-405, por exemplo, quem mora ali na SC-405, eu queria falar para você que mora ali, eu já não fico mais confortável com aquela situação. Chove um pouco, enche a rodovia. E não é só para quem mora aqui, já é uma fatalidade, mas para quem quer passar. Então, nós vamos procurar o órgão ambiental ali, a ICMBio, que faz a gestão daqueles mangues ao redor, Polito. E ali tem dois canais que não são desassoreados há anos, talvez mais de 20 anos, porque é uma questão ambiental e tal. Mas eu digo o seguinte, tem que entender que a questão ambiental tem que andar paralelo à questão humana e de mobilidade. Vamos colocar ali, vamos limpar, vamos fazer um projeto. A prefeitura se dispõe a limpar aqueles canais para que quando chova de novo, a água possa escoar e não fique em cima da pista. E muitas vezes não tem nem a ver com a chuva. A lua cheia está chegando, vai ter maré alta. A maré alta vem e não tem problema de corrente. Então, a gente tem um problema ali construtivo, sim. A gente tem uma comunidade que usa ali um espaço que é mais baixo e tal, mas nós temos que dar uma solução. E o Natal?